Música 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 Então o reino dos céus Teve a perenilha de as dez que diz que Tomando as suas lâmpadas Saiu a porta do noivo Cinco delas eram prudentes Cinco loucas As loucas comandas de as lâmpadas Não levaram a feira de seus ladrinhos Mas as prudentes saíram Dos suas lâmpadas o seu azeite Reservado E batendo o noivo Todos a tornecer E desde que além do noite Ou custou a voz Aí vem o noivo Saiu a porta do noivo Mas as loucas comandas de as lâmpadas Se apagaram Pediu a feira de as prudentes As mães que fizeram Não, para que não faça a voz Já ganhou a voz também E de que a gente veio de comprar azete Para nós E quando eles saíram Para o azete Esquilando chegou E ela se desesperou Começando a citar Abre-nos a porta 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 E você me adormiu, até o que ela sente, os olhos são caídos, é quase o meu amor, e os trombos mais sorrisos, é mágica do lado, o meu bem, 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 o meu bem. O povo vem aí, o povo vem aí, o povo vem aí, o meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem. É como receber a noite. Ô, Mônica, está nos louvadores da nossa senhora, que é uma senhora, que é uma senhora, que é uma senhora, que é uma senhora. Mônica Mônica